Fim de tarde, horário do milho do bicho Vamos dar uma olhada, ver como é que está Os bonitinhos Aqui tem uma que está Chocando Nossa, não dá nem para ver Está muito escuro Né, mamãe Está muito escuro Está meio tarde já Nossa, essa daqui é impressionante Já é o terceiro ovo dela Ela está cuidando dos filhinhos dela E agora ela começou a botar, já é o terceiro ovo que ela põe Se alguém souber, né, se isso é normal Se já vira alguma galinha acontecer isso, deixa aí nos comentários É muito interessante Vamos recolher esse ovinho aqui É um dia sim, um dia não Tem ovo para recolher E aqui a outra Essa aqui também tem água, tem bastante ração Olha os nenenzinhos dela Esse não, você volta para trás Não precisa de nada Então é isso aí Vamos recolher os ovos Mais um aqui Hoje deu uma galinha a menos O que vocês estão esperando aí? Hein? Vocês já ganharam o milho Agora vocês tratem de dormir Os pato Vocês vão lá para a beira da suude E vocês vão tudo para o puleiro É isso aí E vocês vão lá para o puleiro Então eu vou me dar um pouquinho E vocês vão lá para o puleiro E vocês vão me dar um pouquinho E vocês vão me dar um pouquinho